O governo estadual retomou as obras do Anel Leste no bairro Cidade de Deus. A construção no valor de R$ 197 milhões estava parada há 5 anos e está prevista para ser entregue em 2021. O objetivo da obra é diminuir a circulação de veículos pesados na área central de Manaus. Esta obra teve início em 2013 e deveria ter sido entregue em 2015. Porém, por questões ambientais, o governo federal embargou a obra. Então, ela ficou parada durante 5 anos. O atual governo retornou esse semestre e pretende entregar tudo pronto em dezembro de 2021. É uma obra de 17,6 quilômetros, portanto, é uma obra extensa, com bastante serviço de terraplenagem e algumas desapropriações, por não dizer várias desapropriações. E aí, nós precisamos, somente em dezembro de 2021, nós queremos dar por completa essa obra. A soma total de despesas com a obra é de R$ 197 milhões. Para o governador, seria um desperdício não retomar este projeto. Nós temos um compromisso grande com a aplicação correta dos recursos públicos. Alguns empréstimos e algumas operações de crédito que foram realizadas junto às instituições financeiras, nós repensamos, inclusive, com os nossos técnicos e com representantes dessas instituições financeiras, desses bancos, para saber de que forma é que nós poderíamos melhor aproveitar. E no final deste ano, nós vamos prestar conta de tudo aquilo com que nós nos comprometemos. Ao longo do trecho da obra, também serão implantadas 22 baias para paradas de ônibus, 8 galerias, 4 pontes e passagens de fauna. A capacidade estimada é de até 1.800 carretas e ônibus por dia. O Amazonas reduziu em mais de 78% o número de focos de calor nos primeiros 7 dias de setembro, em relação ao mesmo período de 2018. Mariana Rocha tem mais informações. É isso mesmo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa redução do número de focos de calor aqui no nosso estado foi de 78%. Isso na primeira semana do mês de setembro desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. E olha, o município que mais se destacou foi Apuí, no interior do estado, que antes encabeçava a lista dos 10 municípios com maior índice de focos de calor aqui no Amazonas. Apuí registrou aí, na primeira semana de setembro, apenas 12 focos de calor. De acordo com o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o trabalho em conjunto com o Exército foi essencial para essa redução. Eu volto com você aí no estúdio. Marido machuca como mulher com óleo quente. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia. Um homem de 39 anos foi preso por jogar óleo quente na esposa. O crime aconteceu durante uma discussão do casal na madrugada deste domingo, no Conjunto São Lucas, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A vítima de 35 anos foi encaminhada por policiais ao Hospital Pronto Socorro Platão Araújo. O suspeito vai responder por lesão corporal e violência doméstica. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo em uma área de mata na Avenida das Flores, com mãos e pés amarrados, com perfurações e marcas de agressão física pelo corpo. A polícia acredita que o homem tenha sido morto em outra área da cidade e o corpo desovado na Avenida. Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves. A polícia recebeu a informação de que Adriano da Silva Santos, de 29 anos, estaria comercializando entorpecentes em uma casa na rua Maripiranga. Durante os procedimentos, foi localizada uma arma de fogo na cintura do suspeito e no bolso de sua bermuda trouxinhas de drogas e uma quantia de R$ 70,00 em espécie. Ele foi conduzido ao 14º DIP. O Detran Amazonas fiscalizou mais de 3.800 veículos e flagrou 55 motoristas alcoolizados em Manaus e Itacoatiara neste feriadão. Cinco pessoas foram presas. A ação foi realizada durante o Festival da Canção de Itacoatiara. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito emitiram 503 autos de infração a motoristas por violação a normas diversas do Código de Trânsito Brasileiro. 62 veículos foram recolhidos. A maioria são motocicletas. No próximo bloco, a agência bancária é assaltada no centro de Manaus. São 6 horas e 35 minutos. É daqui a pouco. São 6 horas e 45 minutos. Legenda Adriana Zanotto